A Archan está indo em um encontro! Não é uma boa cor! Precisa de rosa! Rosa é melhor! A Archan precisa de ajuda! Seu carro é azul! Aham, ele precisa de ajuda! Aham, aham! Eu preciso de rosa! Isso vai nos ajudar! O carro vai ser rosa! Me dê like e se inscreva-se no meu canal, por favor! O rosa é muito melhor que o azul! Acho que esse vai ser o primeiro encontro perfeito! E será lembrado para sempre! Os detalhes são muito importantes! Mia, um pouco mais à esquerda! Pronto! Mia, Mia! Ele está vindo! Ele está vindo! O que aconteceu com o meu carro? Archan, Archan! Surpresa rosa! Minhas rodas favoritas! O que aconteceu com o meu carro? Surpresa! Você estragou tudo! Obrigado, Stacy! Obrigado, Mia! Acho que o meu encontro vai ser ótimo! Obrigado,ALMEM! J指 Dê... É isso aí, meu아� grounding! Eu sei, está melhor! É isso aí! зас帑 2... É bom tempo!